Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 28 a 31 Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quando Jesus encontrou aquele chamado jovem rico, certamente não lhe agradou o fato do rapaz não ter conseguido dar aquele passo do seguimento, de ir atrás de Jesus para viver a sua palavra. Parece que o Evangelho que ouvimos hoje traz uma contrapartida. Pedro toma a palavra e diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E aí o que vai acontecer? Jesus de uma forma muito realista, muito verdadeira, explica as coisas para Pedro. Quem deixa qualquer coisa receberá o cêntuplo, no meio de perseguições, e ainda por cima, a vida eterna. Todas as pessoas que se dispuserem a dar um passo de renúncia a si mesmo, deixar alguma coisa, essas pessoas encontrarão a resposta da parte de Deus. Deus não se deixa vencer em generosidade. O que Ele pede? Liberdade, gratuidade, abertura de coração. Nós não somos chamados a negociar. Então eu vou fazer tal gesto para que o Senhor me dê o cêntuplo. Não. O Senhor pede de cada um de nós a experiência da gratuidade. Oferecer o que temos e o que somos, o tempo, a oração, o afeto, o carinho, a ajuda, o serviço. Oferecer o que temos, com disposição. E nessa liberdade do dom, o resultado é que nós experimentaremos a gratuidade do amor de Deus para todos nós. É o convite que a igreja nos faz para vivermos esta palavra, que sabemos é palavra de vida eterna. que a igreja nos faz para vivermos esta palavra. Obrigado.